Hoje nós temos um cozinheiro aqui, esse aqui é especializado pessoal, esse aqui é cozinheiro mesmo, o que que tem aí? Isso tem um alho dourado com a cebola, tomate, pimentão, agora nós estamos entrando com arroz, aqui está suando, vamos fazer um arroz com suando, aqui está a linguiça calabresa, suando, vamos lá, um passo a passo, já joga o arroz direto, vamos porra aí nós vamos fazer coisa mais delícia, olha, vai ficar bom gente, dá um joinha aí, eles merecem um joinha mesmo pessoal, no fogão além, tem essa também, não vai dar nem para o cachorro, porque não vai sobrar né pessoal, olha que delícia pessoal, está torrando o arroz, aí pessoal, agora já está indo com a suar, olha, olha para você ver, torradinho, olha lá, douradinho, o arroz, nós gostamos de dourar o arroz também né gente, a raiz para o culinário é tomar o arroz, olha aí pessoal, fica para o nosso almoço de sábado né, sábado né, mas a família daqui a pouco chega, ainda tem a linguiça calabresa para, também vamos entrar com essa linguiça também não, uma vez ó, não tem miséria também não viu gente, para pôr carne, para pôr carne é vontade, a família gosta, a sua família vai agradecer, se você fizer isso na sua casa, porque, espera só um momentinho aí, aí ó, agora vamos entrar com a água também né, vamos deixar cozinhar isso aí pessoal, para ver se a família vai aprovar né, para ver se fica bom né, a família eu tenho certeza, porque, com certeza, não é a primeira vez que eu faço comida aqui não pessoal, isso aqui já, cozinhei de milhares, cozinhei de muito tempo mesmo, ó, vamos dar uma mexida aqui ó, olha para você ver como é que está rico, olha, ó, como é que está rico, ó, vamos para cozinhar aí agora, com papel laminado assim, com a tampa, e vamos deixar cozinhar isso aí para ver, você acha que tem para tomar uma cachaça assim ou não, merece né, com uma raiva aqui, merece, é isso aí gente ó, muito obrigado viu, deixa um joinha para o nosso cozinheiro aí, olha ó, que delícia!